Em abril de 1989, a Nintendo lançou o Game Boy, que foi sem a menor dúvida o console portátil que popularizou de fato esse segmento. Eu já contei aqui no canal a história desse videogame revolucionário e eu vou deixar nos cards caso você queira ver. Um levantamento de 2022 calculou que o Game Boy vendeu em todo o mundo 118 milhões e 680 mil unidades. E é claro que com esses números, a Sega, que era a principal concorrente da Nintendo naquele tempo, iria querer uma fatia desse mercado. Mas o Game Boy tinha uns poréns e seu hardware era inferior ao NES, o videogame caseiro da Nintendo da época. E sua tela reproduzia gráficos em apenas 4 tons de cinza, além de um visor esverdeado e sem iluminação. A partir dessas, entre aspas, falhas que o aparelho tinha, a Sega iria se basear no seu console portátil, o Game Gear. No vídeo de hoje nós vamos descobrir juntos toda a história de desenvolvimento do Game Gear. Vamos saber como que a mídia repercutiu o aparelho, como foi a divulgação da Sega e muito mais. E vai ser agora né? Então, bora! O projeto Mercúrio A Sega sempre gostou de colocar em seus aparelhos e projetos, nomes de planetas. Você pode ver isso bem nessa imagem. E com o Game Gear não seria diferente. O projeto que daria origem ao primeiro portátil da Sega, seria o Project Mercury. Ou Projeto Mercúrio. O anúncio oficial do console foi na Tokyo Game Show de 1990. E prometia ser melhor que o Game Boy. Atacando no que o portátil da Nintendo não satisfazia seus jogadores. Tanto que a Sega fez uma pesquisa de mercado entre as crianças que tinham o portátil da Nintendo. Perguntando o que não gostavam no Game Boy. As principais críticas eram, primeiro, os controles, que eram na parte inferior da tela. Além de causar um certo desconforto em algumas delas, também causavam câimbras. Se jogar por muito tempo. Segundo, a tela esverdeada, sem iluminação e apenas com tons de cinza. Que deixavam os gráficos extremamente limitados. Além de necessitar de uma iluminação externa para se conseguir jogar. Terceiro, o poder gráfico do Game Boy, sem dúvida, era bem inferior ao NES. Ou ao Nintendinho. O console caseiro da Nintendo daquele período. O que trazia uma grande diferença aos jogos que possuíam o mesmo personagem. Tanto em jogabilidade, cenários, como na identificação. A partir desses principais pontos, é que o Game Gear seria projetado. Os botões e os direcionais seriam nas laterais do aparelho. O D-pad, no lado esquerdo e três botões do lado direito. Dois de ação, A e B. E logo acima, o botão Start. Portanto, teria um botão a menos que o Game Boy. O Select não foi colocado. A tela seria colorida e iluminada. Com uma paleta de 4096 cores. Podendo reproduzir um máximo de 32 cores ao mesmo tempo. Com uma resolução de 160x144 pixels. E sua tela teria um tamanho de 3,2 polegadas. O processador seria o mesmo do Master System. O Z-Log Z80. Aliás, o Game Gear seria realmente um Master System portátil. Só que com uma reprodução gráfica um pouco menor. Exatamente para tentar economizar pilhas. O que acabou não adiantando muito. Mas vamos chegar lá. Só que o Game Gear tinha totais condições. De reproduzir as mesmas resoluções do Master System. Definido as características do Game Gear. Podemos ver como foi. O lançamento e os problemas. O Game Gear foi lançado no Japão. Em 6 de outubro de 1990. Pelo equivalente a 149 dólares. Bem mais caro que o concorrente da Nintendo. Que tinha o preço inicial de 89 dólares. Nos seus jogos iniciais foram. Colons. Que vinha junto com o aparelho. Super Monaco GP. E Pengo. No primeiro mês. Chegou a vender 600 mil unidades. Bem abaixo do que a SEGA estimava. E para piorar. Nesse primeiro lote. Teve alguns problemas de hardware. Que obrigaram a SEGA. A trocar ou reembolsar. Quem havia comprado. Outra coisa. É que o PC Engine. Estava fazendo muito sucesso por aqui. E a versão portátil do console. Também foi lançada naquele mesmo ano. O PC Engine GT. Que apesar de vender muito. Foi outro concorrente. Que dividiu as atenções. E não foi só isso não. Em 1996. Pokémon foi lançado para o Game Boy. O que ofuscou o principal jogo. Do Game Gear daquele ano. Que foi Sonic Blast. É. Não deu muito bom para o Game Gear no Japão. Mais ou menos. Um milhão e meio de Game Gears. Foram vendidos aqui no Japão. Nos Estados Unidos. O lançamento foi em abril de 1991. A SEGA da América. Organizou um evento no dia 5 de abril. No qual um helicóptero. Supostamente carregando o primeiro lote de consoles. E jogos de Game Gear. Chegou a um porta-aviões. Ancorado em Nova York. A bordo estavam 600 fãs. Ávidos da SEGA. Crianças. Que foram mobilizadas por um concurso. De uma rádio local. Especificamente para esse evento. Os convidados pularam em três piscinas. Cheias com 10 mil bolas de espumas coloridas. 60 dessas bolas. Foram especialmente marcadas. E ganhariam quem encontrasse em essas bolas. Um console Game Gear. E alguns jogos. A SEGA supostamente. Tinha planos de lançar eventos semelhantes em todo o país. As imagens que você vê. São desse evento. Só para não deixar passar em branco. Olha que Sonic bizarro que aparece nessa foto. No dia 15 de abril. A SEGA lançou o Game Gear. Nos mercados de teste de Nova York e Los Angeles. Antes de um lançamento nacional. Começar no dia 26. Como você pode conferir nessa propaganda de duas páginas. Em que mostra em vermelho. O pré-lançamento do Game Gear. E na outra página escrito. Separando os homens dos meninos. Bem provocativo. E bem típico da SEGA dos anos 90. A SEGA da América partiu para a ofensiva. Atacando o Game Boy. Em quase todas as oportunidades. Por uma paleta de cores limitadas. E com spots de TV divertidos. E bem provocativos. Isso continuou ao longo da primeira metade da década de 90. Apesar de ficar em segundo lugar. Até mesmo zombando da existência da linha colorida de consoles Game Boy. De 1995. As avaliações da EGM de outubro de 1990. Não foram nada bem para o Game Gear. Com 3 notas 6 e 1 4. Como você pode ver nessa página. Nessa mesma revista. Teve um review do console. Que no título dizia. Depois de mergulhar nos consoles 8 e 16 bit. A SEGA entra em um novo território. Os portáteis. E como no Japão. Nos Estados Unidos. O Game Gear também teve concorrentes. Que embora também não estavam vendendo muito bem. Competiam pelo mesmo público com o portátil da SEGA. Como o Atari Lynx. E a versão ocidental do PC Engine GT. O Turbo Express. 4 milhões de Game Gears. Foram vendidos até o final de 1993. Nos Estados Unidos. Durante o primeiro semestre de 1998. O Game Gear. Detinha 8% do mercado de consoles portáteis. Contra pasmem. 92% do Game Boy. Em fevereiro de 1999. A Majesco. Que comprou os direitos de distribuição. Dos consoles da SEGA mais antigos. No mercado norte-americano. Relançou o Game Gear. A um preço inicial de 29 dólares e 95. Com jogos custando 9 dólares e 95. Esses Game Gears. Tem especificações levemente aprimoradas. Incluindo uma tela melhor. E maior duração de bateria. Mas podem executar todo o catálogo antigo do console. Os Majesco Game Gears. Podem ser identificados por seus logotipos não coloridos. E os botões de início roxos. Eles não são compatíveis com o sintonizador de TV. Que falaremos daqui a pouco. Na Europa, a Virgin Mastertronic foi responsável pela distribuição do Game Gear por lá. Que chegou na metade de 1991. Inexplicavelmente tarde em relação às outras localidades. Como você pode ver na reportagem da revista New Computer Express. No Japão, a SEGA publicou nas principais revistas de games. Um flyer literalmente apontando todas as principais qualidades do Game Gear. Nos Estados Unidos, a publicidade foi bem mais incisiva. Já mostrei aquele que dizia separando os homens dos meninos. Mas tinha outras. Como essa que dizia. Seu equipamento está embalado e pronto para ir. Ou essa. Agora, aqui, isto. E abaixo um texto explicando. Todas as vantagens do Game Gear. Em relação aos concorrentes. E olha que interessante essa propaganda com o título. Super Sonic economiza. E embaixo está escrito. Receba um desconto de 20 dólares. Não tenha medo. Sonic vai te salvar. Quem além do super herói super legal da SEGA. Poderia economizar 20 dólares em dinheiro vivo. Olha só. Você receberá um desconto de 20 dólares em dinheiro. Ao comprar o cartucho Sonic the Hedgehog. E seu game Gear. Com columns incluído. Somente enquanto durarem os estoques. Então corra. Quando Sonic e Game Gear decolam. Logo desaparecem das lojas. Usaram até o Sonic. Para alavancar as vendas do Game Gear. No Reino Unido. Até o Juji Dredd. Entrou na publicidade do Game Gear. Com uma tirinha em quadrinhos. E a criatividade dessa propaganda da Suécia. Que dizia. Quem disse que a vida deve ser chata. Mostrando uma foto em preto e branco de uma fila. Com pessoas entediadas. E o único rapaz colorido. Que possivelmente está jogando o Game Gear. Na Espanha tinha essa. Os demais estão verdes em vida. Mostrando três moleques. Segurando algo que deveria simular um Game Boy. Olhando para um iluminado guri. Jogando o Game Gear. Em Portugal o merchan era. É tempo de cresceres. Game Gear. O portátil de jogos a cores. A Itália usava muitos esportistas e artistas famosos. Do país para divulgar os produtos da SEGA. Nesse caso do Game Gear. Logo ao lado da logo Jot Preciosi. Que era a distribuidora da SEGA na época. Tem a imagem de Jerry Calá. Um famoso comediante do país. No Brasil a propaganda dizia. Responda depressa. Qual o único videogame portátil. Que tem 4.096 cores. Joga os maiores sucessos do Mega Drive. E do Master System. E funciona até no escuro. É. No Brasil também rolava uma provocação com o Game Boy. Essas foram só algumas das propagandas. Que foram feitas para o Game Gear. Separei só as que tinham alguma curiosidade. Pois realmente. A SEGA investiu bastante na publicidade do portátil. O principal acessório. O TV Turner. Era o principal adion do Game Gear. Esse acessório se conectava ao slot de cartucho do portátil. Basicamente ele transformava o Game Gear. Numa TV nos padrões dos anos 90. Alguns modelos. Tinham uma entrada para uma antena extra. Que era chamada Car Antena. Que melhorava a recepção de sinal da TV. E muita gente usava nos carros. A SEGA realmente acreditava. Que esse acessório seria o diferencial do Game Gear. E o faria ser um absoluto sucesso. Pois os televisores portáteis. Eram uma invenção muito recente. E muito mais caras que o console da SEGA. Outra coisa. É que o Game Boy não poderia se igualar. E fazer um produto similar. Já que o hardware do videogame da Nintendo. Não seria capaz disso. E necessitava também. De uma tela colorida. Por isso anunciou o adion. Logo em seguida ao lançamento do Game Gear. O valor inicial era de mais ou menos 100 dólares. Mais caro que o portátil da Nintendo. Mas sério. O produto até fez sucesso. Viu? Fazendo com que a NEC. Também fizesse algo similar. Com o Turbo Express. Chamado Turbo Vision. Sintonizadores de TV não oficiais. Também apareceriam para o Game Boy Advance. E Nintendo DS. Nos anos posteriores. A publicidade desse adion foi massiva. Essa da Suécia dizia. Quem precisa de TV. Se há Game Gear. Esse outro anúncio dizia. Jogue ou assista a TV. Ou esse do Reino Unido. Depois de um jogo difícil. Relaxe com um pouco de TV. O modelo japonês teve duas versões. O primeiro era idêntico ao comercializado no mundo todo. Com um sintonizador parecendo de rádio analógico. Já o segundo sintonizador era a partir de botões. No Brasil o acessório foi rebatizado como módulo de TV. E teve uma arte exclusiva feita pela Tectoy. Os Jogos O Game Gear teve aproximadamente 390 jogos. E toda essa biblioteca. Vem das semelhanças com o hardware do Master System. Que possibilitou uma conversão quase perfeita. De todos os jogos do console de 8-bit da Sega. Os jogos do Sonic, Road Rash, Streets of Rage, Master of Darkness, Prince of Persia, Castle of Illusion, Wonder Boy. São exemplos de games que enchiam os olhos nos anos 90. E faziam todos babar por um Game Gear. É indisputível que ele era superior ao Game Boy. Em matéria de hardware, de tela, de resolução, de cores. Mas como falo sempre, videogame é talvez o único eletroeletrônico que é inseparável hardware de software. Ou seja, o console e os jogos. Qualquer outro aparelho como DVD ou um reprodutor de MP3. É uma marca qualquer de sua preferência que pode reproduzir qualquer mídia. Por isso nesse quesito não há comparação. Apesar de uma ótima biblioteca, os 390 jogos do Game Gear ficam bem atrás dos quase 1300 títulos lançados para o Game Boy. E o Game Gear, como se saiu? Apesar de todos os esforços da Sega, o Game Gear ficou num distante segundo lugar. O Game Boy e suas versões posteriores continuaram fazendo muito sucesso. E o Game Gear foi sendo deixado de lado. Talvez por ser tão à frente de seu tempo. Com inovações que hoje são bem comuns. Mas que na época eram muito custosas. Como um hardware poderoso para um portátil. Uma tela colorida. Acessórios como o sintonizador de TV. Que consumiam muita energia. Claro que poderia ser ligado diretamente na tomada. Mas isso tiraria sua principal função. Que é ser um portátil. E com as pilhas, detalhe, utilizava 6 pilhas pequenas. Dava uma autonomia de 5 horas. E muitas vezes até menos que isso. Só para você comparar. O primeiro Game Boy usava menos pilhas. Um total de 4 pilhas pequenas. E tinha uma autonomia de até 35 horas. Um abismo de distância. Só que o Game Gear abriu as portas para inovações nos portáteis. Que são vistas até hoje. Seu layout continua sendo preferido entre os jogadores. E influenciou até mesmo a Nintendo. E foi logo depois em. No seu Game Boy Advance. Claro que o Game Gear não foi revolucionário. Mas ninguém pode tirar o segundo lugar desse console. Que nas circunstâncias que ele estava nos anos 90. É sem dúvida um primeiro lugar na teoria. Pois de fato. Naquele período. O Game Boy era insuperável. Mas eu quero saber de você. Qual a sua história com o Game Gear. Você jogou na época? Não jogou? Só jogou por emulação? Me fala aí nos comentários. Que eu estou muito curioso. Ah. E não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitori Sui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram. Eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitori Sui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.